1993 foi o ano dos concertos internacionais no Brasil, e além do rei do pop pisar em nossa terrinha, a rainha do pop também desembarcou no Brasil pela primeira vez para dois espetáculos da turnê The Girlie Show. Naquela época, a Madonna estava no auge, mas praticamente cancelada nos Estados Unidos. Sorte nossa, porque assim ela direcionou seus concertos para o exterior e nas fórmulas contempladas. Vassal dosistas, saudações, bem-vindo ao LTV, eu sou o Léo Cordeiro. Já está inscrito aqui? Se ainda não, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Ajude esse pobre youtuber a crescer um pouquinho mais. Visite também o blog e os perfis no Instagram, os links estão na caixa de descrição aqui embaixo. É só clicar que você vai direto pra lá. Na década de 90, algumas drogas proporcionaram prazer momentâneo até para quem não era consumista delas. Em janeiro, aconteceu o Hollywood Rock, um festival de música com várias bandas internacionais patrocinado pela marca de cigarros Hollywood. E em novembro, as marcas de cerveja, Antártica e Brahma travaram uma disputa pra ver quem trazia a Madonna. O Macon Jackson já tinha vindo em outubro, através de Marani Matos. Ela também estava no apário pra trazer a Madonna, mas Antártica venceu a batalha. Antártica, uma paixão nacional, traz Madonna, uma paixão mundial. A turnê fazia parte da divulgação do álbum Erótica, lançado em 1992. No entanto, além do tema provocativo do disco, Madonna lançou simultaneamente um álbum de fotos eróticas, com conteúdo explícito. E os estados unidenses não gostaram, acharam que ela passou do ponto. VOCÊ QUER ENGA- Naquela época não existia a cultura do cancelamento, pelo menos não de forma oficial. Mas o que fizeram com ela foi um cancelamento. Madonna já era um grande ícone da cultura pop, levava suas turnês com megas concertos pra vários países, por sorte, porque tamanha foi a rejeição dos seus compatriotas, que ela apresentou apenas 5 shows nos Estados Unidos. E 3 deles foram no Madison Square Garden, ou seja, nada. E assim, com 2 milhõezinhos de dólares mais rica, ela desembarcou em São Paulo no dia 1º de novembro, onde uma multidão de fãs a seguiu desde o desembarque até a sua partida do país. E a imprensa alimentava esse fervo noticiando cada passo que ela dava. Sabiam quantas malas ela trouxe, quantas toalhas queria à sua disposição e até o que pedia pra comer. aliás, ela trouxe o seu cozinheiro particular, junto com as suas 40 malas, e pediu 150 toalhas, pra uso dela e da equipe também. Ah, e uma linha telefônica secreta pra uso pessoal, e algumas coisinhas mais. A produção no Brasil, por conta própria, quis dar um toque tropical em seu camarim e colocou palmeiras, um ambiente bem colorido, uma cama branca e algumas coisinhas seretipadas pra que ela se sentisse um pouco em casa, tipo um quadro do Kama Sutra. Como o camarim ficava ao lado do oratório do vestiário que era destinado a jogadores de São Paulo, o arcebispo de São Paulo pediu pra que tirasse a Madonna de lá. É, no caso, a Madonna de cedro, ou de gesso. Em frente ao hotel tinha mais 600 pessoas em êxtase. No meio dessa galera tinha meninas fazendo striptease, drag queens. A atriz Mara Manzan fazendo topleze, cuspindo fogo. Meu Deus. Um fã quebrou o nariz de um policial. Um homem achou que podia se masturbar e que estava tudo bem. Foi preso. Meu Deus. E no hotel ninguém entrava e ninguém saía. Acho, aliás, que alguém entrou, porque algumas câmaras indiscretas flagraram o movimento suspeito pela janela do quarto da Madonna. No dia 4, ela foi para o Rio de Janeiro, contratou uma dublê para despistar os fãs e foi fazer turismo disfarçada. Chegou até a assistir um show erótico que era super famoso na época, A Noite dos Leopardos, onde os rapazes faziam cenas de nu no total, inclusive com ereção. No show, ela arriscou algumas palavras em português, cantou em português, cantou em português, e cantou também Garota de Ipanema em inglês. A Madonna é famosa por não ser uma boa intérprete. E como no show em São Paulo, volta a cantar Garota de Ipanema, só que agora mais afinada. Mas ela é uma artista performática, o que fez dela um ícone do gênero pop. Ela canta algumas coisas ao vivo. Mas usa muito playback. E os seus shows são espetáculos teatrais, o palco se modifica, ela troca de figurino várias vezes. Isso influenciou muito todos os artistas que vieram depois dela. The Girl Show é um dos meus shows preferidos, é um dos que eu mais gosto. Eu já disse algumas vezes aqui que eu gosto muito da primeira nave do show da Xuxa, e acho que isso tem a ver com o impacto do primeiro contato com aquilo que a gente gosta. E com a Madonna, aconteceu a mesma coisa. Até ela lançar o álbum Erótica e o livro Sexy, eu nem sabia quem era a Madonna. Era um nome qualquer pra mim, né, que eu ouvia por aí, mas nem sabia quais eram as suas canções. Então toda a polêmica em volta do livro, né, deu muita luz à Madonna. Aí eu assisti o documentário na cama com Madonna, aí a Globo transmitiu o show da turnê na televisão. É tudo tão teatralizado e combinado que o erótico não chega a ruborizar. Não o show do Brasil, né, mas da mesma turnê. Passou também um filme, um filme biográfico sobre a vida dela. E eu simplesmente amei tudo isso e nunca mais desamei. Acho o álbum Confession Dance e a Flora o melhor que ela fez. A turnê é linda também. Na época eu li alguns comentários, algumas críticas, dizendo que se ela encerrasse a carreira ali, e encerraria com chave de ouro. O sorte não aconteceu. Porque 30 anos depois de sua primeira vez no Brasil, eu fui em seu show pela primeira vez no concerto da turnê The Celebration Tour em Barcelona. Vida longa, rainha. A história é essa. Da minha parte é isso. Eu fico por aqui. Em particular, a performance de Vogue desse show é uma das que eu mais gosto. O hotel que a Madonna ficou hospedada em São Paulo fechou no dia 7 de novembro de 2003, e hoje é o prédio de uma faculdade. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau. Tchau.